Boa noite rapaziada, aí ó como tá ficando a casinha, tá ficando show de bola, vou mostrar um pouco pra vocês aí ó, essa fachada, a entrada, as luzinhas, aqui por dentro tem também, aqui ele tem iluminação todinha, faz o L e vai lá pro fundo, é igualzinho das garagens, aqui fora as arandelas, também vai todinho, perto da piscina, o LED fora fora lá em cima, vamos dar um rolê, ó a garagem, iluminação, aqui a escada, aqui tá quando deu e meia, o pintor tá dando talento lá, acabando a pintura, corredorzinho, ó a iluminação do corredor, agora vamos acessar aqui a área de serviço, a iluminação que a gente fez aí, o quadrinho, as tomadas, já tudo fechado, só o quadro que tá aberto ainda, o pessoal ainda vai mexer, passar um cabo da piscina lá, a iluminação, ó esse aqui ó, que top, aquele escritório, tomada, todo lugarzinho, tudo identificadinho, 220, a de cima é 110, e aí a gente fica pra não ter queima de aparelhos, banheiro, a iluminação aqui também, ó, vamos subindo, ó, banheirinho social, top, aqui vai ter um espelho com LED, tem um pintorzinho, tomada, lembrando, todas as tomadas de banheiro e cozinha a gente coloca de 20A, por causa de alguns aparelhos, que nem no banheiro você vai usar chapinha, secador de cabelo, acaba sendo menos de 20A o plug dele, né, essa lâmpada aqui é top, ela troca de cor, conforme você ponça ele na tomada, aí vai do gosto da pessoa, aqui a luminária, os spots, tudo no jeito aqui, olha essa iluminação da cozinha, também top, esse tomadinho aqui, mesmo esquema, 220, 110, todas identificadas, que é o pendente, que ele vai fixado ali, o rapaz tá fechando o buraco ali que a gente passou o fio, eles vão pintar, depois fixa ele, vai ficar top, aqui vem um trilho, é esse trilho aqui, ó, esse branco, que vai ser pintado de preto, aí vai ficar que nem o corredor lá em cima, que eu vou mostrar daqui a pouco, ó Alex, boa tarde, boa noite a todos, a área de serviço, a área de churrasqueira, iluminação, churrasqueirinho aqui no jeito, a piscina, e olha lá em cima, o corredor que eu falei, aqui embaixo vai ficar igual aquele ali, ó, iluminaçãozinha, olha o pendente, essa iluminação dessa casa ficou muito top, olha o corredor, tudo no LED, iluminação, pendente, aqui é o quarto, já no esquema também, tudo fechadinho, as tomadas, banheirinho também no esquema dos outros, parecido com os outros, essa suíte ficou muito top, ó, essa iluminação, aqui tá esse carro pendurado, que ainda vai vir um móvel, aqui fechando tudo, essas tomadas, e o interruptor vai vir tudo pro móvel, vai ter uma porta oculta aqui pro closet, esse é o banheirão, top, 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 comecei um pouquinho aqui fora também, ó, olha o LED, todinho, de fora a fora, vai pegar a lateral ali também, ó, o pernão, que muito louco, ainda tá sujo, o pessoal da limpeza tá, tá ajeitando a casa, e vai lá, aí falta terminar, tem alguns perfil ali ainda pra colocar, minha visão daqui, show, um pouquinho dessa casa aqui, serviço nosso aí, da RS.